Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer uma gameplayzinha de Demogorgon. Tinha pedido em vídeos passados aí pra mim fazer uma gameplayzinha de Demogorgon, mas eu tô juntando BP e ele vai ser uns aí que eu vou demorar um pouquinho pra começar a evoluir. Porém, eu me submeti ao desafio de jogar no ranking 1 com ele estando nível 10 e não tendo nem perks direito, beleza? Tô levando então essa build aqui, tá? Essas são as perks que eu tenho pra ele, poderia botar o surveillance talvez, o canção de Ninar, mas eu botei essas 3 perks. Quais são, digamos? Tô levando a intervenção corrompida, tranca os 3 geradores mais distantes por 80 segundos. Tô levando aqui o deixa o melhor para o final, cada vez que eu retar um sobrevente que não seja obsessão, eu vou ganhar uma stack, no total de 8 stacks eu limpo aí a minha arma ou recarrega o meu golpe padrão muito mais rápido, beleza? Porém, se eu retar minha obsessão, eu perco 2 stacks aí, vai diminuindo a velocidade com que eu vou recarregar. E tô levando aqui os tremores de terror, cada vez que eu retar alguém padrão e derrubar alguém padrão, os geradores que não estiverem sendo feitos, eles vão ser trancados pela entidade por 16 segundos. Então, foi os 3 melhores perks aí que eu consegui pra ele e joguei aí no ranquinho com o Demogorgon bem nerfado, basicamente sem build, sem nada. Ah, o que mais que eu ia falar pra vocês? Ah, comecei jogando bem, depois os caras começaram a poupar gerador que nem um louco e simplesmente no final da partida eu fiquei quieto, eu fiquei mudo, mudo. Por isso vocês gostaram desse vídeo, né? Porque eu tava muito concentrado em construir um slug ali, um 4k no finalzinho. Então, espero que vocês curtam o vídeo, dêem uma olhada aí se der pra pescar algum tipo de skill, de dica aí, já fica ligado. É nóis, espero que vocês curtam o vídeo, não esqueçam de deixar o like se fosse um comentário, valeu, falou aí eu. Meu Deus, de novo esse mapa, velho. Mas, tá bom até, interessante. Pra Demogorgon vai ser muito. Uma coisa eu sei, velho. Pra Corrupt Intervation esse mapa aqui é uma bosta. Opa. Sabia que ela ia acampar esse pallet. O ruim desse mapa é que é muita pallet, cara. Ah, mas Gigão é um safe. Não é porque é um safe que não vai dar um pouquinho de trabalhinho, né? Ainda bem que ela acampou aquela pallet ali, velho. Me deu um free hit muito forte. É... Sabia que vocês iam estar aqui, velho. Isso. Só joga a pallet. Demogorgon level 10, hein? Level 10, né? Acho que boa, mano. Hum, eu queria pegar ela na curva, velho. Ah, mano. Só vai, velho. Não, deveria ter feito isso. Foi burro. Nossa, o cara foi pra um... Um canto legítimo onde não tem nada, velho. Eu vou perder um gem. Com essa... Persecção aqui. Ah! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ok, Genie. Você quer brincar, Genie? Vamos brincar, então. Sério que você vai ficar aqui em cima de novo? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Sem barbecue, sem por nenhuma, é foda jogar, velho. Eu odeio esse mapa, velho. Por que não vai ter D.S., velho? Por que não vai ter D.S.? Genie padrão. Se tivesse skin, eu até pensaria, ó, o cara vai ter D.S. Tô olhando aquele geladeu, velho. Vamos lá. 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 Vamos lá.